E bota um gelo no copo, isque no gelo é a loucura na mente Porque o reggae tá bombando, mulher tá embalando e o clima tá quente Só quem gosta de muvuca tem reggae, tem tchucar sem pânico, medo O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina cedo Desce, 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 vai, 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 desce, 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 desce Vai descendo, vai descendo, vem, lambadeando, lambadeando, eita novinha Desce, 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 des Bota o gelo no copo, isque no gelo e a loucura na mente Porque o reggae tá bombando, mulher tá empolando e o clima tá quente Só quem gosta de muvuca tem reggae, tem chuca sem pânico e medo O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina cedo Desce, 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 des Todos os paredões, eu sou Dinamite, a Lambadeira Explosiva. Vem comigo, vem comigo. É o vivo, é o vivo. Joga a mãozinha pra cima e bati na palma da mão, na palma da mão. Essa que maravilha. Puxa. Essa tá estourada em todos os paredões e a galera vai cantar comigo assim, ó. Vem. Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta. Tô de rolê com a prostituta, que gata, ai que puta. Eu viajo dela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga um pau. Eu viajo dela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar. Eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar. Eu gosto de luxar. Vem luxando. Eu banco mesmo, a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar. Eu gosto de luxar. Eu sou dinamite, a lombadeira é explosiva. Me chama no zap. 759-8839-3939. Eu viajo dela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga um pau. Eu viajo dela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar. Eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar. Eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é puta. Tô de rolê com a prostituta. Ai que gata. Ai que puta. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é puta. Putona ela, viu? Tô de rolê com a prostituta. Que gata. Ai que puta. Baila comigo, baila comigo. Eu sou dinamite, a explosão dos paredões. A pegada é essa. Liga e contrate 759-8136-6289. Chama! É pra lombardiar, é pra dançar, é pra dançar. Vem! Arriba, muchacho! Dinamite tá lançando, ela tá fazendo, dinamite tá lançando, ela tá fazendo. Desce no calcanhar, sobe com a bunda batendo. Desce no calcanhar, sobe com a bunda batendo. Desce, vai no calcanhar, sobe com a bunda batendo. Desce, com a bunda batendo. Sobe com a bunda batendo. Desce, com a bunda batendo. Sobe com a bunda batendo. Desce, com a bunda batendo. Sobe com a bunda batendo. Desce, com a bunda batendo. Vem, vem. Eita! Eu sou Dinamite, a lambadeira é explosiva, tá ligado? Dinamite tá lançando, ela tá fazendo Dinamite tá lançando, ela tá fazendo Desce no calcanhar, sobe com a bunda batendo Desce, vai no calcanhar, sobe com a bunda batendo Desce no calcanhar, sobe com a bunda batendo Desce, vai no calcanhar, sobe com a bunda batendo Desce, 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 vai, vai Desce, 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 desce Vai descendo gostosa Desce, desce, desce É sucesso, viu? Eu sou Dinamite, a lambadeira Inclusiva! É pra dançar! É mais um sucesso aqui estourado Pra você que tá curtindo Essa live ao vivo Essa vergonha Tu vai passar no crédito Tu vai passar no débito É no crédito Ou no débito Essa vergonha Tu quer passar no crédito Tu quer passar no débito É no débito Ou no crédito Arrume as suas malas Vai pra casa de papai Com a mão na frente E a outra atrás Arrume as suas malas Vai pra casa de papai Com a mão na frente E a outra atrás Tu vai levar É fumo É fumo É fumo É fumo É fumo Do grosso Para você Tu vai levar É fumo É fumo Do grosso É fumo É fumo É fumo É fumo É fumo É fumo Para você É fumo 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 Mostra Mostra logo Vem 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 Eita menina maluca, ela adora essa dança Mexendo sua cintura, ela nunca se cansa Toda sexta ela te chama pro lugar que lhe convém Ela quer dançar gostoso na rua do vai e vem Eita menina maluca, ela adora essa dança Mexendo sua cintura, ela nunca se cansa Toda sexta ela te chama pro lugar que lhe convém Ela quer dançar gostoso na rua do vai e vem Ela quer dançar gostoso na rua do vai e vem Ela quer dançar gostoso no passinho do vai e vem Eita menina maluca, ela adora essa dança Mexendo sua cintura, ela nunca se cansa Toda sexta ela te chama pro lugar que lhe convém Ela quer dançar gostoso na rua do vai e vem Eita menina maluca, ela adora essa dança Mexendo sua cintura, ela nunca se cansa Toda sexta ela te chama pro lugar que lhe convém Ela quer dançar gostoso no passinho do vai e vem No vai e vem No vai e vem No vai e vem Mandar um salve pra pousada do Jonga No vai e vem No vai e vem No vai e vem No vai e vem Ela gosta de dançar no vai e vem No vai e vem No vai e vem, no vai e vem, no vai e vem, no vai e vem, a novinha adora No vai e vem, no vai e vem, ela quer dançar gostoso no passinho do vai e vem Eita novinha, é pra dançar, é pra dançar, é o dinamite, a lambadeira explosiva O som que detona produções, 75988393939 Chama que é sucesso Eita É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar Joga a mãozinha pra cima, eita Popozuda vem mexendo, balançando o popozão Popozuda vem mexendo, balançando o popozão Vem a me seduzir, rebolando só pra mim, no seu charme de bundinha namora Vem a me seduzir, rebolando só pra mim, no seu charme de bundinha namora Vem a me seduzir, rebolando só pra mim, no seu charme de bundinha namora Vem a me seduzir, rebolando só pra mim, no seu charme de bundinha namora É desse jeito, antinamite, a lambadeira Tá estourado, meu filho Vem comigo, vai Pobozuda vem mexendo, balançando o popozão Pobozuda vem mexendo, balançando o popozão Vem a me seduzir, rebolando só pra mim, no seu charme de bundinha namora Vem a me seduzir, rebolando só pra mim, no seu charme de bundinha namora Vem a me seduzir, rebolando só pra mim, no seu charme de bundinha namora Vem a me seduzir, rebolando só pra mim, no seu charme de bundinha namora Puxa! Vamo dançar, vamo dançar! Dança aí! 7, 5, 9, 8, 1, 36, 6, 2, 8, 9 O som que detona produções É ao vivo o papá Pra dançar Vamo de mais sucesso, vai De mais sucesso, chama que é sucesso Vamo lá, vamo lá galera Compartilha o que é sucesso, meu filho É dinamite, a explosão, a lampadeira explosiva Eu quero ficar com você, eu quero ser sua paixão Lulu, só você não vê, magoa o meu coração Eu quero ficar com você, eu quero ser sua paixão Lulu, só você não vê, magoa o meu coração Lulu, 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 ai minha Lulu, Lulu Lulu, Lulu, ai minha Lulu, Lulu Lulu, Lulu, ai minha Lulu, Lulu, Lulu Vem! Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Lulu como eu te amo, só sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Vem, Lulu Vem, Lulu Naquele clima, vai Lulu, Lulu Lulu, Lulu Lulu, Lulu Lulu, Lulu Eita, Lulu Quero ficar com você, eu quero ser sua paixão Lulu, só você não vê, magoa o meu coração Eu quero ficar com você, eu quero ser sua paixão Lulu, só você não vê, magoa o meu coração Lulu, 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 ai minha Lulu, Lulu Lulu, 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 lulu Lulu, lulu, lulu Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Lulu como eu te amo, só sei que ninguém vai te amar Amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Lulu como eu te amo, só sei que ninguém vai te amar LULU, LULU, ai minha LULU, LULU Eu sou Dinamite, a explosão dos paridões A lampadeira do momento Ao vivo No baile da ostentação, sou destaque principal As finas sentem a pressão, isso tudo é legal Tem dinheiro, tem bebida, várias horas de prazer Traz a vodka, o whisky que a gente vai beber Bebe, 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 só não pode embriagar Se amar, tá difícil cachaça, eu vou tomar Bebe, 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 só não pode embriagar Se amar, tá difícil cachaça, eu vou tomar Bebe, 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 só não pode embriagar Se amar, tá difícil cachaça, eu vou tomar Bebe, 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 só não pode embriagar Se amar, tá difícil cachaça, nós vai tomar O baile da ostentação, sou destaque principal As minas sentem a pressão, isso tudo é legal Tem dinheiro, tem bebida Olha, joga baixinho pra galera se ligar na letra Na estrofa e assim mais ou menos, ó De novo, vai, 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 vai O baile da ostentação, sou destaque principal As minas sentem a pressão, isso tudo é legal Tem dinheiro, tem que dar várias horas de prazer Traz a vodka, o whisky que a gente vai beber Bebe, 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 bebe Só não pode embriagar Se amar, tá difícil, cachaça eu vou tomar Bebe, 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 bebe Só não pode embriagar Se amar, tá difícil, cachaça eu vou tomar Bebe, 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 bebe Bebe sem parar Se amar, tá difícil, cachaça eu vou tomar Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Traz vodka, riachão, e papá Ela disse que gosta de whisky Desce whisky pra ela, vai Arriba muchacho, animando a sua festa A lombadeira do momento é dinamite A explosão dos faridões A pegada é essa Escute meu irmão Prazer, sou dinamite Eu sei, sou gostosão Vou ensinar a dança Que você vai gostar Prepara, prepara E começa a dançar Joga, 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 joga Joga a cintura pra frente Joga, 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 joga Joga a cintura pra frente Joga, 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 joga Joga a cintura pra frente Pra frente Pra frente Joga, 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 joga Joga a cintura pra frente Pra frente 7, 5, 9, 8, 1, 36, 6, 2, 8, 9 A pegada é essa Escute meu irmão Prazer, sou dinamite Eu sei, sou gostosão Vou ensinar a dança Que você vai gostar Se prepara novinha E começa a dançar Joga, 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 joga Joga a cintura pra frente Uh, pra frente Uh, pra frente Joga, 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 joga Joga a cintura pra frente Uh, pra frente Uh, pra frente Joga, joga Joga a cintura pra frente Uh, pra frente Uh, pra frente Joga, 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 joga Joga a cintura pra frente Uh, pra frente O som que detona produções É a marca do sucesso Chama o bombeiro, chama o bombeiro, chama o bombeiro Chama o bombeiro que ela tá pegando fogo Vou lhe deixar que eu vou fazer o meu serviço Eu sou o seu bombeiro, vou pegar minha mangueira Pra te molhar todinha, nessa noite inteira Teu fogo tá demais, meu dever é apagar Então se prepara que o bombeiro vai chegar Teu fogo eu vou apagar Teu fogo eu vou apagar Mas usando a minha mangueira a chama vai aumentar Teu fogo Mas usando a minha mangueira a chama vai aumentar Vai ficar toda molhadinha Eu sou o seu bombeiro, vou pegar minha mangueira Pra te molhar todinha, nessa noite inteira Teu fogo tá demais, meu dever é apagar Então se prepara que o bombeiro vai chegar O teu fogo eu vou apagar O teu fogo eu vou apagar Mas usando a minha mangueira a chama vai aumentar Eu sou o seu bombeiro, vou pegar minha mangueira Eu sou o dinamite A lambadeira explosiva É pra balançar um esqueleto Eita novinha As meninas As meninas hoje em dia gostam de uma cavalgada Não precisa ter cavalo O importante é tá sentada Praticando o movimento Que elas gostam de fazer Empinando desse jeito E você vai me enlouquecer Senta danada Senta danada Senta danada Cavalgando na minha casa Senta danada Senta danada Agora o movimento do senta Do senta, vai, quero ver assim, vem E senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta As meninas que hoje em dia gostam de uma cavalgada Não precisa ter cavalo, o importante é dar sentada Praticando o movimento que elas gostam de fazer Rebolando desse jeito e você vai me enlouquecer Senta danada, senta danada, senta danada Cavalgando na minha casa, senta danada Senta danada, senta danada Cavalgando bem Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Eita! E senta aqui, senta aqui Tá gostoso, mãe! Essa novinha tá acendendo Descendo até o chão Ao som do dinamite A lambadeira explosiva 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 A lambadeira explosiva